E dá isso, meu copo tá cheio, tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado, vai sacar bebendo outra vez E dá isso, meu copo tá cheio, tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado, vai sacar bebendo outra vez Se não for pra causar, eu não saio de casa Se a bebida, quanto que é melhor, nem chamar É que quando eu começo, eu não faço parada Faço a noite bebendo até o sol maior E dá isso, meu copo tá cheio, tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado, vai sacar bebendo outra vez E dá isso, meu copo tá cheio, tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado, vai sacar bebendo outra vez Sou católico lagrado, mas sou companheiro Eu não fujo da raiva, você pode apostar Não falta churrasco, manhã nem cerveja Deixa a moda comigo que eu sei cantar E dá isso, meu copo tá cheio, tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado, vai sacar bebendo outra vez E dá isso, meu copo tá cheio, tô aqui pra curtir com vocês Se amanhã acordar estragado, vai sacar bebendo outra vez Vai sacar bebendo outra vez É um buraco, vai sacar bebendo outra vez